Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Qualecio. Hoje vamos dar continuidade aqui às edições de abril da Culturama, falar aqui da revista do Mickey. E de novo, apesar do vídeo provavelmente para ficar curto porque não tem muito comentar, o que tem para comentar é negativo. Então, eu vou começar pelo positivo, lá no vídeo que eu fiz da revista do Tio Patinhas, de abril eu falei que eu ia voltar no assunto do trabalho da Culturama de traduzir as artes, além de usar os textos da história, já eles tinham feito lá com Patinhas, Macpato, etc. Aqui na capa dessa edição, vou até trazer mais perto aqui, vocês prestaram atenção, eles traduziram os textos também aqui no fundo. Eles podiam ter deixado no original ou deixado aqueles clichês inoxo, inoxo, uma espécie de latim estranho lá, que eles normalmente deixam quando tem texto pequeno assim. Não, eles traduziram tudo, tá tudo escrito bonitinho aqui. Se vocês tiverem boa vista, vocês assistem, vocês leem, vocês podem ler. E isso é a única coisa de bom que eu tenho para falar da revista, porque pode ser que essa esteja muito fresca ainda na memória, etc., mas acho que ela ganhou o título de pior revista que a Culturama já lançou nesse pouco mais de um ano, que os caras se esforçaram de fazer histórias chatas. Mas ele tem aqui o longo, adeus, e realmente é longo, porque é o Mickey se preparando para uma viagem. Oito páginas, sabe? Um monte de personagem aleatório aparecendo para dar boa viagem para o Mickey. O verdadeiro desperdício de página faz a menor diferença. E a história em si que ele vai viajar, deu uma história bem chata, desenho do Giuseppe, o roteiro de desenho do Giuseppe Zirone. Ele realmente se esforçou aqui para fazer uma história chata, porque foi um sacrifício terminar de ler essa edição como um todo, mas essa história em específico foi um sacrifício. São só duas histórias na... Ainda bem que são só duas histórias. A segunda parte aqui a gente tem essa história da Minnie Rastis, a tapeçaria de Rattô aqui, que é do Roberto Gandenor, desenho do Roberto Vian. Ela não é tão ruim quanto a primeira, até porque se fosse, estavam de parabéns conseguir superar. Mas ela também não... Olha lá, essas coisas. Achei a primeira tão ruim que eu acho que eu não consegui curtir essa... Acabou influenciando o meu humor. Eu não consegui curtir essa tanto. Uma coisa boa dessa é que a personagem principal aqui é a Minnie, e a Clara Bellomique é coadjuvante. Também não faz muita diferença. E eu falei que eram só duas histórias. Eu até esqueci dessa daqui, do Stefan Pinti Passa, o idazinho do Joaquim Candinali Sanchez. Mas era uma história curtinha, só para completar as páginas da revista mesmo. Se não fosse aquelas primeiras oito páginas inúteis lá, dava para ter publicado uma história a mais também. Mas sei lá, pelo nível dessas três aqui, acho que uma história a mais era só um sofrimento a mais. A defesa estratégica aqui. Da Mickey e da Minnie, só que a Minnie acaba sendo a protagonista da história. Mas também não tem muita relevância, não. Então, se não fosse essa capa bacana que eu acabei gostando, essa revista do Mickey aqui seria uma boa candidata ao título de Desperdício de Papel do Ano. Mas comenta aí se vocês gostaram. Vai que vocês gostaram da história. Como eu costumo falar, a minha opinião aqui não é a verdade absoluta. Mas continue assistindo os vídeos que eu faço aí. Mesmo que sejam curtos iguais a esse. E até o próximo.